A partir desse vídeo, a gente está trazendo um novo tipo de conteúdo aqui no canal do 45 Minutos. Nesse primeiro, eu e Cássio, a gente vai trazer um debate sobre o televisionamento do futebol brasileiro e agora pernambucano. É um tema que gera interesse porque está diretamente ligado não só ao alcance da competição, a forma com que a imensa maioria das pessoas consome o futebol, porque a imensa maioria das pessoas consome pela televisão e não nos estádios, que também atinge diretamente a questão financeira do clube, de todos os clubes envolvidos. Por isso, o tema televisionamento é um tema tão importante para quem acompanha o futebol e tão complementar. A gente, no dia a dia, analisa os jogos, analisa tabela, analisa questões financeiras e o televisionamento é muito importante. Então, a gente inaugura esse tipo de conteúdo que é dissociado das nossas lives, não é um recorte de uma live, é um conteúdo específico justamente por esse tema. Ainda mais prestes a chegar em 2025, que é um ano onde haverá uma virada de chave. E Cássio vai explicar a partir de agora como essa virada de chave vai acontecer no cenário nacional, envolvendo, inclusive, as duas maiores emissoras de televisão do país, Globo e Record, o Campeonato Brasileiro já vai ser fatiado e existe uma chance do Pernambucano também ser fatiado. Mas, Cássio, vamos começar pelo começo, pela questão nacional. Qual o cenário que já tem de concreto em relação ao televisionamento do Campeonato Brasileiro para 2025? Fred, você está correto quando você chama a Globo e Record das duas maiores emissoras do Brasil. Elas são muito próximas, né? Do primeiro lugar para o segundo lugar tem uma diferença. Sim, tem. Grande. Grande. Mas tem a relação de investimentos. A gente até fez um vídeo no Game Arena tratando disso. E resumindo rapidamente, porque aqui chegou, por outros caminhos, mas chegou em Pernambuco, que o contrato de transmissão do Campeonato Brasileiro da Série A é todo da Globo, TV aberta, pay-per-view, TV fechada. A única exceção é o Atlético Paranaense ali que não negocia o pay-per-view e acaba indo para a casa da TV, entrando no Prime e tal. Mas todo o restante do pacote é com a Globo desde 2019. No pacote atual, na verdade, está na Globo há muito tempo. Mas esse contrato atual é de 19 e acaba justamente em 24. E nesse período, durante esse contrato, foram surgindo as ligas. Eu tinha a ideia de ser uma liga nacional, mas não houve uma unidade ainda. Então acabaram surgindo duas ligas paralelas. Não houve dissidência. Foram surgimentos paralelos. A Libra, onde tem o Flamengo, o São Paulo, o Palmeiras, o Bahia, o Vitória. E a Liga Forte União. Essa no início era a Liga Forte Futebol, mas também surgiu um grupo menor, o Grupo União, que tinha o Vasco, tinha o Botafogo. Eles se fundiram e virou LFU, Liga Forte União. Também tem o Esporte Fortaleza. Enfim, nisso, cada um pode negociar os direitos. E no início de 24, a Libra negociou com a Globo. Ou seja, manteve do jeito que era com a Globo. Só que a LFU acabou surpreendendo e no segundo semestre assinou com a Record. A Libra vai até 29. Esse grupo assinou o contrato, inclusive, com todas as plataformas. Globo, Sport TV e Premier. Ou seja, TV aberta, TV fechada e PPV. Enquanto a LFU fechou por três temporadas. Até 27, ou seja, 25, 26, 27. Só com a TV aberta, indo negociar depois. Posteriormente, por exemplo, fechou com a Casé TV. Vai passar... Porque os outros pacotes foram repartindo. Mas, enfim. A partir de 25, a Globo, que tem o seu horário clássico de 4 da tarde, vai continuar. Só que de 18 e meia vai ter um outro horário na TV aberta, que vai ser o horário da Record. Não serão horários concorrendo. Na verdade, vai ser um domingo de muito futebol, na verdade, na TV aberta. Na TV aberta, né? E isso tudo a partir da lei do mandante. Significa o quê? Que, como a lei do mandante e os direitos de transmissão é do clube mandante, então, se o jogo for... Por exemplo, Corinthians é da... A última mudança, o Corinthians, inicialmente, era da Libra, mas virou a casaque e virou da LFU. Se o jogo for Flamengo e Corinthians, esse jogo será transmitido na Globo. Porque o mando dos direitos é do Flamengo e o Flamengo é da Libra. No retorno, quando for Corinthians e Flamengo, esse jogo vai passar na Record. Porque o Corinthians é da LFU e que assinou com a Record. Então, é dentro dessa lógica. Ou seja, o mesmo jogo, dependendo do mando, muda de TV. E nisso, Fred, por outros caminhos, porque a Record acabou investindo muito. Ela voltou a investir muito no futebol. Esse era um ponto-chave do debate. Significa que o grande passo que a Record deu no Nacional deixa claro que a Record volta a investir no esporte e no futebol. Primeiro, o SBT, estava Libertador, já foi para Sul-Americano. O próprio SBT voltou e a Record do Bispo é de Macedo. Ou seja, tem um fonte de recursos até bem maior do que a do SBT. E o SBT está passando, até com a saída de Silvio Santos, vai passar toda a mudança de forma de fazer o canal. Mas continua tendo futebol. Mas, no caso da Record, já voltou com o Paulistão, que, por exemplo, foi renovado. O Paulistão, que é o maior campeonato estadual do país, já foi renovado até 2029. Então, perceba que, ao assinar com o brasileiro e já ter o contrato com o Paulistão, a Record vai ter futebol o ano inteiro. Vai ter o estadual, o principal estadual, e que não passa em São Paulo. E o futebol é extremamente nobre, né? É, não passa em São Paulo. Ela exibe estadual para o Brasil inteiro. E, na hora que terminar o estadual, na semana seguinte que começa o brasileiro, ela tem o brasileiro também. Então, a Record realmente, ela entra no futebol o ano todo. E isso vai... A tendência é que eles não parem aí. Por exemplo, a Globo não tem exclusividade da Copa do Mundo. Acho que foi o Gabriel Varca que trouxe da Folha de São Paulo, que tem o interesse de buscar os direitos da Copa do Mundo. Que não são exclusivos da Rede Globo. Ou seja, os caras da Record vão voltar a investir nisso. E aí, trazendo para Pernambuco... Deixa eu fazer uma pergunta nessa transição para Pernambuco. Porque, ao contrário da lógica nacional, a Globo fechou com a Liga, que representa parte dos clubes. E a Record fechou com a Liga, que representa outra parte dos clubes. Aqui em Pernambuco não se desenha que será por esse caminho, né, Cássio? De divisão de clubes. Aqui em Pernambuco, me parece, pelo que eu li no post que você fez, que a gente segue para o caminho mais tradicional. Apesar da lei permitir essa divisão. Mas eu não me recordo da última vez que um clube disse, comigo não será assim. É muito raro. No estadual, aconteceu no Rio de Janeiro. Eu lembro só do Flamengo no Rio. O Flamengo, o jogo dele foi um contrato à parte. E depois do outro, o Vasco era um contrato à parte. Os jogos do Vasco... O Vasco e Botafogo, por exemplo, no stream, eram na KZTV. É, e na final, por exemplo, quem estava torcendo para o seu clube que ela tinha assinado passar para ter o direito de transmitir a final. É uma coisa muito curiosa. Mas em Pernambuco, os clubes concordam, porque ali permite, como você falou, Fred, e os clubes concordam que a federação negocie. É uma relação diferente e tal, e que a federação... Então, é com o aval, certamente é com o aval dos clubes, e a Federação Pernambucana de Futebol, a FPF, negocia isso. Então, a Record não está chegando na porta do Esporte, na porta do Náutico, para tentar fechar com um, dois times. Ainda não. A negociação que aconteceu, que está acontecendo pela apuração... Cláudio Santana, do ANA45 da gente, conseguiu essa informação, e eu consegui fazer o posto junto com essa informação que ele conseguiu apurar. E a Globo transmite o Pernambucano desde o ano 2000. Falando rapidamente, o Pernambucano tinha tido jogos transmitidos, por exemplo, na final de 68. Foi na TV Tupi, a final lá do Hexa. Aquele jogo passou na TV aberta. Em 1968, aquele Pernambucano passou. Se eu não me engano, eu não sei se foi de 77 ou 78 que passou, mas 88 passou. O de 95 passou, mas era só a final. 96 passou a rodada de abertura, foi uma rodada dupla. Mas a primeira vez que o campeonato inteiro passou na TV aberta, foi de forma regular. Foi em 99, na TV Pernambuco, quando o Luciano Duvalho comprou os direitos. O governador Luciano Duvalho, que era da Bandeirante, adorava Porto e Galinhas. Se mudou para Pernambuco, comprou o espaço da TV Pernambuco, que é uma estatal. Uma televisão que dá um ponto de audiência. E transmitiu o Pernambucano na TV aberta. E naquele ano, um esporte santa. O campeonato foi um sucesso da audiência, mas o grande marco é que os clássicos não passavam. Era uma lógica diferente de transmissão. Para não tirar renda dos clássicos, os clássicos não passavam na TV aberta. Para não tirar a bilheteria. Hoje não é assim, né? Menos as finais. E aí vale a final do campeonato ou o final de turno. E aí o segundo turno teve um jogo extra. Entre Santa Cruz e esporte. E aí deu 50 pontos da audiência. Concorrendo com a novela da Globo, que se não me engano era indomada. Enfim, mas 50 pontos na televisão que dá 1 ponto. O que a Globo fez? Comprou. A Globo que teve a vida toda ali, podia ter comprado a vida toda, nunca ia ter dado bola. Mas a porrada foi tão grande que a Globo comprou em 2000. E desde então, renovando sempre. Teve contrato em 2 anos, 3 anos. Teve contrato em 5 anos, mas foram 25 anos seguidos passando na Globo. Inclusive, Cássio, com a Globo abrindo mão de estaduais pelo país inteiro. Tanto que Pernambuco virou uma ilha nessa relação Globo-estaduais, né? O desse ano, porque o horário é domingo. Esse ano o estadual passou a ser no sábado. Porque no sábado você consegue negociar, tirar o filme do sábado. Teve até jogo dia de semana e de tarde, né? Teve jogo dia de semana e de tarde. Queira a sessão da tarde. Ou seja, mudava a grade local perfeito, Fred. Porque o horário da Globo é 16 horas do domingo e 21 e 30 da quarta-feira. Tirando uma seleção brasileira, uma final de Libertadores que é como em Bom Marque. Esses são os horários da Globo. Como a Globo passou, deixou de passar os estaduais, os principais estaduais. Não tinha mais o direito do Carioca, foi para a banda. O do Paulistão foi para a recorde. Então, não tinha. Mas a Globo Nordeste, que é a Globo daqui de Pernambuco, ela puxou para o sábado. Só que o contrato desse ano foi de um ano. Foi apenas um ano. E também foi de um ano com a Dazon, que foi o Premier. Ou seja, a Globo antes, ela tinha tudo que o Pernambucano passava. Na Globo, no Sport TV e no Premier. Nesse ano já foi todo fatiado. O Premier já foi na Dazon. E o streaming já foi com o Gold, que surgiu esse ano. Cada um com um ano de temporada. Então, todos esses contratos acabaram. E a informação é que... Tudo em aberto para 25, né? E tudo aberto para 25. Tudo em aberto. Tudo em aberto. E aí, a TV Guararapes, que é a filiada da Record em Pernambuco, que é ela que faz a proposta, porque a Globo do Nordeste, ela realmente não é uma filiada da Globo. Ela é uma Globo mesmo. A Globo, ela tem cinco anais. Tem a Globo Minas, Globo Pernambuco, Globo Nordeste, Globo Rio, Globo São Paulo e Globo Brasília. Todas as outras são afiliadas, como, por exemplo, Rede Bahia, na Bahia, TV Verdes Mares, em Salvador, RBS, no Rio Grande do Sul. Mas aqui é Globo, é uma emissora própria da Globo, em Pernambuco. E aí, a filiada da Record, a TV Guararapes, fez essa proposta, que seria maior do que a Globo pagou esse ano. Aí, a gente vai perguntar, pô, e pagou quanto? Esse é um pouco mais difícil de saber. Porque a informação que Evandro tinha passado no início do ano passado, essa ele falou em ONU, foi em OFF, é que todos os contratos, e aí junta, na ocasião, Globo, Dazon, não tinha o Gote ainda, mas o Gote pagou muito pouco. E a Beto Nacional, com o Name Rights, do Campeonato Pernambucano, que era Pernambucano, Beto Nacional. Juntando tudo, deu 5 milhões de reais. Dei 5 milhões, era 1 milhão para o Nauta, 1 milhão para o Sport, 1 milhão para o Santa, 120 mil para quem já estava no campeonato dos menores, 100 mil para quem tinha subido de divisão, enfim. E aí, se você juntar tudo, não dá 5 milhões, mas o restante era o custeio do campeonato. Taxa de arbitragem, desconto de inscrição de jogador, enfim, 5 milhões. E seria maior. O valor da recorde seria, não sei se é 5 milhões, considerando os outros pacotes, mas que o valor seria maior do que o que a Globo pagou. E, seguindo nessa apuração, a Globo já não estaria fazendo questão de exclusividade. E aí seria como... Aí é que é o ponto-chave, que a gente volta para o início desse programa. Você já pensou, se for como o brasileiro, um jogo passar na TV Guararapes e outro passar na Globo? De certa forma, foi assim esse ano, tá? Porque como a Gold é um YouTube liberado, o jogo do Náutico passava na Globo, mas o do Sport passava no Gold. O do Sport passava na Globo, mas o do Santa passava no Gold. E assim, com a Smart TV crescendo cada vez mais, muita gente tendo acesso à internet, e é quase todo mundo tendo acesso àquele jogo também, né? Já foi assim nesse ano. Então tem essa possibilidade. Nunca houve uma transmissão no Pernambucano em dois canais de TV aberto. Não me recordo. Seria a primeira vez. Não está definido. No Pernambucano de... Para o Pernambucano de 24, a decisão foi em agosto de 23. A gente está gravando esse vídeo em 17 de outubro. Nesse período, no ano passado, o contrato já estava assinado há muito tempo. Já estava definido. Então perceba que, em tese, já era para estar assim. As peças no tabuleiro estão se mexendo. Elas estão se mexendo. Ninguém prevê. E aí, Cassio? Só para situar, em relação a esse movimento da Record e da TV Guararapes, transmitiu o A2, né? Que já mostra uma aproximação com a FPF esse ano, né? Para mim, ainda bem que você lembrou isso, porque isso, para mim, é determinante, sabe? Pegou o osso, né? A gente pega o osso, mas me ajuda a pegar pelo menos o Tutano ano que vem. Pronto. A série A2 do Pernambucano, a Pernambucano tem até a série A3, na verdade. Tem até coisa pior que dá para lavar. Para passar. Mas a série A2, ela é transmitida no canal da FPF, que é um canal que tem muitos inscritos, enfim, da audiência 2.000, 1.500. Os jogos principais dão até mais do que isso. E na reta final, a Federação conseguiu... A TV Guararapes... A tradição, eu passo a reta final. E no caso, ela passou os jogos no acesso, porque como o regulamento era de semifinal, então, pô, estava passando até um jogo, pessoal, está vendo? Quem ganhar esse jogo aqui está na primeira divisão do Pernambucano. E passou... Ela transmitiu os jogos no acesso e passou a final. A equipe teve... Rodrigo Raposo narrando, Roberto Nascimento comentando, e Renato Barros no comentário. Não sei se teve um outro repórter de campo. Enfim, e transmitiram a reta final. Ali é óbvio que ali foi criado um ensaio para... de aproximação. Sobretudo de audiência, porque com a própria A2, os caras estão mesmo. Com a A2, a gente já conseguiu ter isso de audiência. Imagine botando o esporte. Aí bota na mesa o papel e fala quanto é para ter esporte santo e náutico? X. Quanto é de retorno de patrocínio? É só botar na conta do lápis e se alguém olhar que vai ter o retorno com patrocínio, assina. E aí foi feito esse contrato, esse contrato dessa proposta, mas eu liguei para o Evandro. Mais uma vez, entrei em contato com o Evandro. Diz o presente, soube que a Record fez uma proposta e que a Globo já estaria até... não estaria nem botando barreira, eu explico daqui a pouco porquê, de não ter exclusividade. Como é que está o andamento disso? Ele respondeu só assim, não estou sabendo. Evandro Carvalho... Veja, ele poderia dizer, não tem nada disso, sua fonte está errada, essa negociação já acabou, essa negociação não existe. Ele poderia ter falado, não estou sabendo demais, porque veja só, essa negociação é diretamente com ele, certo? Ela não passa com o vice da FBF, não passa com o diretor, essa direção é até com o presidente da FBF. Aí ele disse que não estou sabendo, então perguntei a ele, então como estão as negociações? Já que ele não está sabendo dessa negociação da TV Guarapes, como está a negociação de renovação? Aí ele respondeu que, dessa seguinte forma, temos propostas que estamos resolvendo com os clubes. aí eu só coloquei assim, temos propostas igual, mais de uma proposta. Aí ele disse sim, pronto, está respondido. Veja só, porque a da Globo existe, se não for da recorda, é da TV Jornal, proposta é plural, proposta é plural, concorda? Total. Aí a conversa acabou, proposta é plural. Ele disse sim, pronto, então beleza. E ele não rechaçou, está no jogo e está em andamento. Então, seria a manutenção da Globo chegar para o 26º ano, a estreia da Record, a TV Guarapes nunca passou, no Pernambucano, ou o outro cenário inédito seria os dois passando. Aí a outra peça no tabuleiro, e essa peça é bem importante, é da apuração que Cláudio trouxe, nesses bastidores, e por que a Globo dessa vez não estaria tão fechada? A Globo, Fred, ela sempre tratou o futebol como exclusividade. Sim. Mas nos últimos anos não foi, e por vezes, isso aí ela acabou perdendo coisas importantes, ela passou três anos sem ter a Libertadores, por exemplo, e para o azar da Globo foram três finais brasileiras ainda para completar. Esse ano correu atrás, né? É, Palmeiras e Santos, Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Atlético Paranense, isso aí é só, meu irmão. E se brincar, até ia acontecer de novo. Aí a outra, quando o retoma, já foi fundo nesse boca, e pode ter uma grande final esse ano. Enfim, aí correu atrás. Então ela não já está dentro do modelo do negócio da Globo, de não ter exclusividade, porque o preço que ela estava pagando para ter exclusividade, ela estava achando que estava sendo caro demais. Bota os dois jogos e vou me garantir na audiência. Que, de certa forma, faz um sentido também. Isso faz todo sentido, é. Exatamente. A última vez que a Record passou brasileira, em 2006, era assim, era na divisão. Era o mesmo jogo, mas quem assistia na Record? O cara via na Globo. A banda fez alguns anos assim. Tem que ter um público muito fiel daquela emissora para segurar o... É que a Globo tem um capital específico para cá. Tem esse volume para isso, tem esse volume para filme, esse volume para novela, esse volume para entretenimento, esse volume para futebol e tal. e dentro disso, dentro do braço regional, os esforços estariam sendo somados para tentar recuperar a Copa do Nordeste. Que aí foi... Um ativo perdido desde aquele movimento do esporte... A minha é um erro muito grave da Globo. Foi um erro muito grave. Foi um esporte de 2017, né, Cássio? Isso. Os times pernambucanos, né, que depois voltaram atrás. O último jogo que a Globo passou foi a final de uma audiência da história da Copa do Nordeste, pô. Bahia e esporte. Bahia e esporte, na Fute Nova. Quase 40 pontos em cada um... Sei lá, 30... Eu até fiz na época, mas beirando 40 pontos em cada um... Tanto em Salvador quanto no Recife, que são as duas principais praças. Salvador e a outra terceira praça, que é no mesmo nível, é Fortaleza. Mas, obviamente, não tem que não ter uma final de três times, né? Então, é... Aí, aquele foi o último jogo que aí a Globo, ela passava basicamente na TV aberta pra Salvador, Recife e Fortaleza e negligenciava as outras praças. A proposta do SBT foi cobrir tudo. Ela só não cobre os nove estados porque não tem afiliada do SBT em Sergipe. Ela deixou de ter. É bizarro isso, né? Não tem. Eles passam o sinal de... Se não me engano, de São Paulo. Mas todos os outros estados passam. E aí, o SBT conseguiu fazer uma coisa que a gente tá acostumado no brasileiro. Esse jogo passa pro Recife, esse jogo passa pra Salvador, esse jogo passa pra Fortaleza. A gente até reclamou, né, de algumas coisas clássicas no mesmo horário, jogos importantes, simultâneos. Isso, mas essa é uma coisa legal. É pra isso, né? É pra isso. É pra isso. E aí, o SBT fez o contrato em três anos, depois renovou e tem o contrato até 2025. É exclusivo do SBT na região. Aí, a Globo estaria querendo recuperar porque ficou sólido no SBT e ela percebeu que no Nordeste o torcedor valoriza demais a Copa do Nordeste. Muito mais do que o estadual. Muito mais do que o estadual. E talvez seja... É mais caro, mas o retorno também é maior. E aí, a Globo tá empenhada, estaria empenhada, Fred, em lutar... Mas só pra 26, 25 SBT. Mas aí tem que juntar dinheiro logo. Porque... É o que eu falei. Tem que dar entrada, né? Tem que dar entrada, né? Até porque o contrato... Detalho, o contrato não é fechado em 26, não. Esse contrato vai ser fechado agora. Entre agora e 25, Fred. Assim, na verdade, esse contrato, se brincar, tá em negociação também. Total. Já tá no período. Então é isso. A gente fez esse vídeo aqui sem ter essa definição, mas tendo um tabuleiro muito interessante de que é um paralelo do cenário brasileiro chegando em Pernambuco. É muito curioso, né? O Globo Record, de repente, tá lá em Pernambuco, o Globo Record. Mas as movimentações da Globo tendo outros caminhos. De repente, ó, eu transmito, mas talvez não fazer o mesmo esforço que fez durante os 25 anos. E o último dado que eu acho que pode colocar é por que a Globo passou nos últimos 25 anos. Aí eu vou trazer as audiências que a Globo teve nos últimos... Só do jogo de volta. Dos últimos nove. Acho que é bem pra galera aqui. Pernambucano de 26. Esporte 0, Santa 0. Santa campeão. Quatro pontos. 27. Salgueiro 0, Esporte 1. Esporte campeão. 41,9 pontos. Cada ponto de audiência corresponde a 1% da quantidade de telespectadores daquela região. No caso, é do Grande Recife, que tem 4 milhões de habitantes. Pense assim que 1% do Grande... Que... 41,9% do Grande Recife assistiu Salgueiro 0, Esporte 1. 2018. Náutico 2, Central 1. Náutico campeão. 35,8. 2019. Esporte perdeu do Náutico tempo normal. 2x1, mais ganhou dos pênaltos. 4x3. 42,5 pontos. 2020. Já na pandemia. 0x0, Santa Cruz e Salgueiro. Salgueiro foi campeão nos pênaltis 4x3. 33,3 pontos. Isso com um cenário onde as pessoas já não queriam saber de esportes. Onde o mundo era o mundo pandêmico ainda acendeu 33,33 pontos. 21. 44,4 pontos. Uma final foi para os pênaltis. Náutico 1, Esporte 1. E Náutico foi campeão nos pênaltis por 5x3. 22. Essa foi a mais baixa. E foi no sábado que foi um horário ruim. E foi Retro e Náutico. Náutico ganhou de 1x0. E forçou a disputa de pênaltis e aí ganhou por 4x2. Náutico campeão. Bicampeão. 26 pontos. 2023. Esporte e Retro. Esporte 2x0 no Retro. Esporte e Campeão. 35,5 pontos. E a final desse ano Esporte Náutico 0x0 com 45 mil pessoas na Arena Pernambuco 36 pontos. Pronto. É por isso que a Globo há 25 anos passa o Pernambucano. Cássio, ficou a única peça solta nesse tabuleiro. Rembrandt pode voltar forte aí, viu? De um lado ou de outro. E eu assino a fila do perdão, viu? Eu assino a fila do perdão. Sim, na fila do perdão. Denis Medeiros é o narrador da Globo Nordeste desde a saída de Rembrandt. Quando, na verdade, Rembrandt foi para o Rio. Ele nem saiu da Globo. Ele foi para o Rio. Aí Denis Medeiros veio do Ceará para Pernambuco e virou repórter da rede. Rembrandt foi o famoso caiu para cima, né? É, só que lá ele acabou não ficando muito tempo. Não se adaptou, ao que parece. Se adaptou e saiu, mas acabou saindo da Globo. Escolha dele, tá? Escolha dele. Escolha dele. Escolha dele. E na Record, não é que o Rodrigo Raposo tem um contrato com a Record. Ele foi contratado para essa reta. Até foram poucos jogos, mas os jogos foram narrados por Rodrigo Raposo, que já narrou na Globo. Era o narrador 2 da Globo. Era o segundo. Era o segundo. Era o 1 do Premier, porque a Rembrandt narrava aberta na Premier, mas quando ia para... Aí ele era o segundo. Então, Denis tem um contrato, tem um contrato regular com a Globo. Acho que vai ser, continuaria, seja em Pernambuco ou em qualquer outro lugar, narrador da Globo em 25. Rodrigo teria que ser chamado de volta. E Rembrandt, até esse momento que a gente gravava esse vídeo, não está em nenhuma emissora. Então, assim, e voltou a morar em Pernambuco. Detalhe que o Rodrigo, nesse 2024, ele participou do Gote, mas não como narrador, comentando alguns jogos. Como comentarista. O narrador que fez Fux. Isso. Bom narrador, inclusive, também. E gostei também. Então é isso, Fred. Não chega de paraquedas, né, Cássio? A gente viu muito na transmissão da Copa do Nordeste feita pelo... Nosso Futebol? Copa do Nordeste? Nosso Futebol. Nosso Futebol Barra da Zona. É, foi a transmissão assim. Os caras pareciam que caíam de paraquedas. Antigamente, jogo importante, dia de aniversário do clube... houve uma satisfação sobre o trabalho ali. Antigamente, no clube, caía dia de aniversário, descia o povo de paraquedas, fazia festa, pronto. Parecia que o narrador tinha descido de paraquedas para narrar o jogo. Diferente do Gote, que fez Fux, ele chegava no jogo sabendo onde estava. Isso é fundamental, né? E é algo que tanto o Rembrandt, quanto o Denis, quanto o Rodrigo, também fazem muito bem, tá? Isso. Você pode não gostar de um ou de outro, mas são sempre narradores inteiramente conectados ao jogo, informados, estudam o trabalho que vão exercer. E é interessante. Eu gostei do que o Gote fez no Pernambucano de Sano, mas veja só, teria que dividir também, porque a Record, a Globo tem canal de YouTube, mas é para, até hoje pelo menos, é só para melhores momentos e gols. A Globo não usa para transmissão ao vivo. A TV Guarapes usa. A TV Guarapes transmitiu esses jogos do canal dela no YouTube, então eu não sei se... Transmitir carnaval no YouTube. Isso, mas... Eu assisto TV Guarapes no YouTube de ano e ano no carnaval. É, eu vejo junto com a Nova Nordeste, eu gosto da Nova Nordeste no carnaval também. Trabalho na raça, né? Na raça. É, muito na raça. E, enfim, mas acho que a TV Guarapes vai transmitir o sinal aberto e replicou no YouTube, então eu não sei como ficaria o Gote, mas se o Gote voltar, eu acho que o Gote fez uma boa disputa. E Rembrandt está aí. Voltando em Pernambuco seria uma opção. Trazer para cá, arrumar uma fatiazinha desse stream aí e trazer uma para cá. O que dá para dizer? O que é que tem de concreto? O concreto é o seguinte, vai passar. Se não passar, é porque aconteceu alguma... Se não passar, a gente passa. Beleza. Vai passar em algum lugar. Mas possivelmente, talvez poderá passar com o cenário inédito. E vai ter algo que nós vamos debater num próximo vídeo, nesse mesmo formato, que é uma ideia de multiplicar o número de clubes no Pernambuco. Ali é loucura. Vamos para outro vídeo. Encerra esse aqui. Na hora que você estiver assistindo esse vídeo aqui, o outro acho que vai estar na hora também. O outro é loucura. O outro é loucura. É, exatamente isso. Grande abraço. Deem a curtida aqui, se inscrevam no canal e acompanhem esses nossos videozinhos não tão curtinhos. Eu estava calando aqui, a gente tem jeito. É, o nosso estilo quase... É, um dia será. Isso aqui era short. Isso inicialmente seria um short. Mas beleza. Um dia a gente consegue.